Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e hoje eu vou fazer um vídeo de plantas que é maravilhosa para você ter em ambiente interno que pega claridade desse jeito aqui. Pessoal, olha a flor de maio, olha que lindo que ela está. Pode ver que está em uma claridade boa, está atrapalhando o vídeo, a claridade. Não pega, no caso, o sol direto nela e ela se dá muito bem, está vendo? Desse jeito aqui, perto da claridade, no ambiente interno. Dá uma olhada. E lá em cima tem a begônia. Dá uma olhada que linda que está essa plantinha begônia. Ela também gosta de um lugar assombreado, com um pouco, no caso, com alguns raios solares só, não diretamente. Ela é igualzinha, no caso, a flor de maio. Vocês podem até estar deixando elas, no caso, juntas, porque elas vão se dar muito bem juntinhas, num ambiente desse jeito aqui. Pode ser interno, perto da janela, perto da porta. E olha como que elas estão desenvolvendo, super bonito. A begônia, ela dá umas florzinhas muito bonitinhas também. Eu tenho ela plantada sobre, debaixo da árvore. Logo, logo, vou fazer um vídeo mostrando as florzinhas dela, que já está até aparecendo lá, aqui tem por lá de fora. Mas olha que maravilha que está. Olha o brilho dessa begônia, dessa begônia, como ela está muito satisfeita nesse ambiente. Dá uma olhada, pessoal. Ó, muito bonito, né? Pegando a claridade e está na entrada da sala, pessoal. Dá uma olhada, olha. que maravilha. Que maravilha, ó. Ó. Então, está aqui mais essas plantinhas maravilhosas que você pode estar cultivando dentro de casa. Lógico, um lugar que tenha bastante claridade, um lugar que tenha uma certa ventilação, né? Para não judiar da plantinha. Mas ela desenvolve muito bem. Lembrando que a flor de maio, ela não gosta de muita água, né? Você tem que fazer o teste, né? Do dedinho. Põe lá para ver se está, no caso, a flor de maio, ela não gosta de uma terra até úmida, não muito úmida, encharcado. Então, aí é questão de você dosar, né? A água, né? Porque pode ver que a begônia, pessoal, ela é meia gordinha, ó. Então, ela já junta também uma certa quantidade de água, igual a flor de maio. Então, as regas sempre tem que ser um pouquinho moderada. Nada de ficar encharcando a planta. E se vocês gostou, compartilha. É uma dica maravilhosa para vocês terem dentro de casa, num lugar assim, ó, perto da porta. E fica muito bonito. Até mais. Compartilha aí com seus amigos.